...formou ao Supremo Tribunal que o presidente Bolsonaro não praticou o crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. Inclusive a PF enviou hoje ao Supremo um relatório que alega que não ficou comprovado o delito porque, abre aspas, a comunicação de crimes a órgãos de controle não figura como prevaricação, fecha aspas. E aí, Marco? A beleza do Estado Democrático de Direito, William Piperno, é que você sempre tem que apresentar as provas. É o ônus de você provar. Nas ditaduras socialistas, ditaduras comunistas, você não tem o ônus de provar algo. O Estado simplesmente vai lá, prende a pessoa por qualquer delito que ela supostamente cometeu e vida que segue. Aqui não. Aqui a gente tem o ônus de apresentar a prova. O que acontece? O governo Bolsonaro, infelizmente, teve que passar não só por uma pandemia, mas por uma situação de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e de Congresso completamente empacado. E no meio de tudo isso, os partidos menores ganharam muita força junto à mídia também, promovendo essa desinformação toda. Então, desde o começo, nós sabíamos que era pura especulação. Então, não adianta só provar que você é inocente aqui para a mídia admitir de fato, os grandes meios de comunicação admitirem de fato que você é inocente. Você tem que deixar completamente consignado o relatório da Polícia Federal e mesmo assim vai aparecer na CNN. Não, Rosa Weber cobra providências da Polícia Federal depois do relatório falando que não houve crime. Então, é um jogo de narrativa muito forte que, como eu disse nos outros programas, a gente está sempre na defensiva. Por quê? Porque não é praxe. A praxe de fake news vem muito mais da mentalidade da esquerda do que do pessoal da direita. Não, então, mas o fato de não comunicar um crime, então, porque assim, vamos só lembrar, porque, na verdade, isso aconteceu no dia 20 de março, né, que foi quando aconteceu a denúncia por parte do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, eles fizeram a denúncia dizendo, falando sobre a Covaxin e tal, comunicaram ao presidente. Então, o fato do presidente saber e não comunicar, isso moralmente não te afeta, ô Piperno? Isso não mostra uma certa prevaricação, por mais que não configure dentro da legislação? William, provavelmente valeu o argumento do presidente, a justificativa do presidente, de que ele comunicou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas aí, então, há uma série de considerações em relação a esse episódio e tudo que foi dito pelo Marco. Primeiro, quando a gente trata de ditaduras, realmente a ditadura, ela acaba sempre, seja ela de direita ou de esquerda, atropelando o Estado de direito. Por exemplo, aqui no Brasil dos anos 60, na sorte da ditadura militar, se ocorresse também algo semelhante, não ia adiantar alguém reclamar para os órgãos de segurança, para a Polícia Federal ou para o STF, ou na época o STF, inclusive subjugado pelo Superior Tribunal Militar, que não ia acontecer rigorosamente com o denunciante. Aliás, talvez ele, inclusive, denunciante, que acabasse sendo punido, porque era uma ditadura. É exemplo de outras ditaduras que persistem. Que, por exemplo, a nossa vizinhança, Venezuela e Cuba, né? Então, e ao Salvador, se tornando uma ditadura de direita. Então, aqui no nosso continente, infelizmente, temos ditaduras aí para os dois lados. Mas, o fato é que houve uma denúncia de um deputado da base do governo, deputado Luiz Miranda do DEM, naquele momento, da base do governo. Diz o deputado que ele fez esse comunicado, então, ao presidente da República. O presidente, por sua vez, confirmou que houve um encontro entre eles. Mas que, então, teria feito todos os relatos ao ministro Pazuello. Independentemente de ser uma palavra contra outra, e aí a Polícia Federal realmente fica numa situação difícil, porque não é fácil você comprovar que, de fato, uma denúncia foi feita e não foi levada à frente. A verdade é que o episódio da Covaxin é muito mal cheiroso. E quando o presidente da República diz que ele encaminhou essa denúncia ao, então, ministro da Saúde, Pazuello, e tanto tempo demorou para que fossem tomadas as providências, esse é um tema que, independentemente da Polícia Federal ter inocentado o presidente, deve continuar sendo investigado. O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, ora, era óbvio, mas era preciso falar. Uma narrativa a mais que cai por terra. Governo Federal segue três anos sem corrupção. Mas o fato de você saber e não dar andamento, isso não te incomoda, Marco? Na prática, não é isso que aconteceu. A gente sabe que é uma construção. O que aconteceu, então? O que aconteceu é o seguinte, você tem uma profusão de propostas de várias multinacionais, de várias empresas com relação à vacina, com relação ao medicamento, com relação a tratamentos que você pode oferecer durante uma pandemia, e você tem todo tipo de proposta. Isso que aconteceu, inclusive, a proposta da Covaxin não estava fora dos preços de mercado, não. Então, tem tanta desinformação para desconstruir que, de novo, essa tática é muito boa, Piperno, e eu agradeço você por adotá-la. É a tática do vamos inventar o máximo de besteira possível e vamos deixar o pessoal na defensiva. Porque daí o governo fica só na defensiva, levando porrada no canto do ringue, e não faz absolutamente nada. E, de fato, esse jeito de agir, essa maneira, esse modo desoperante da esquerda, é maravilhoso, tem funcionado, porque o Supremo ativista ajuda nisso. Então, você pega um Partideco, que nem o Rede, que não tem representatividade nenhuma, e vê que o pessoal consegue, toda hora, alguma procedência no âmbito do Supremo. Sem nenhum tipo de voto, você vai pegar a qualificação das pessoas, inclusive, do Rede, é patética. É um partido diminuto, não consegue ganhar no Congresso, apela para o Supremo. E como a gente tem uma Constituição inchadíssima, que cabe tudo dentro dela, o Supremo se arroga no direito de julgar todo e qualquer coisa. E daí, dá a aso e fomenta esse tipo de narrativa delirante. No fundo, é uma narrativa delirante com o intuito único de difamar. Difamar por quê? Porque não tem prova, não tem absolutamente nada. Você já observou que você diminui cada vez mais as minorias? Você já fez um ataque na semana passada aos candidatos com um número pequeno. Hoje, você fala sobre um partido pequeno. Como se esses partidos não tivessem relevância? Isso me assusta um pouco. Você não está desconsiderando a fala dessas pessoas? Estou desconsiderando construções completamente ideologizadas e uma narrativa completamente radical. O que incomoda é que esse pessoal fala muito em Estado Democrático de Direito e eles estão jogando todas as decisões da República por um tribunal que não teve nenhum eleito. E o tribunal está aceitando. Tudo que devia ser objeto de deliberação no âmbito congressual, nas casas do nosso parlamento, está sendo discutido no Supremo. Tudo que o Executivo faz acaba sendo repassado pelo Supremo. Então, a gente está vivendo um período, e é a gravidade disso, todo mundo em casa tem que entender. É terrível o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Não existe mais competência legislativa e competência executiva. Existe só um judiciário que se sossobra sobre todo mundo. Peperno, após essa divulgação do desfecho da Polícia Federal, Bolsonaro publica o seguinte. Combate à corrupção nos recursos públicos destinados à Covid. 126 operações policiais realizadas, 1.867 mandados de busca e apreensão, 245 prisões, evitados mais de 3 bilhões de desvios, de 4 do 20 a 10 de 21. Isso o Bolsonaro publicou no seu Twitter. Mas nós não observamos, durante a CPI da pandemia, que para muitos é CPI do circo, enfim, que existia, sim, um grupo tentando lesar os cofres públicos? Como é que é o finalzinho da nota aí do presidente? Ele fala evitando desvios de... 3 bilhões. Isso, é perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos pegar desse finalzinho. É óbvio que as investigações precisam acontecer, porque o próprio presidente admite tentativas de desvio. Então, se houve uma tentativa de desvio, e no momento da compra da... da suposta compra da Covaxin, houve um empenho de 1 bilhão e 600 milhões de reais, ou seja, um dinheiro que foi separado para pagar essa conta, e houve uma negociação de algo absolutamente longe dos padrões... distante dos padrões éticos, então, é claro que tem que ser investigado. O fato é que houve, sim, uma tentativa de compra dessa vacina. por... eram 20 milhões de doses. Essa compra foi suspensa a partir das denúncias, inclusive feitas pela CPI. Ou seja, se não tivessem acontecido as denúncias, a compra teria sido efetuada por valores. Na época, acima daqueles praticados pelo mercado, de uma vacina que ninguém praticamente fora da Índia usa, e tudo isso envolvendo muitas suspeitas de desvios, a ponto do próprio Ministério da Saúde ter demitido um diretor que seria um dos supostos envolvidos nisso. Então, a compra não foi efetivada, mas o dinheiro havia sido empenhado, e a compra só foi suspensa e, posteriormente, cancelada porque houve uma denúncia de corrupção. Olha, isso daí é maravilhoso, hein? Culpado por suspeita. É um novo tribunal. É um novo código penal que a gente vai instaurar no Brasil. Maravilhoso, Piperno. Agora é o seguinte, o cara é culpado por ter tomado atitudes corretas. Ele é culpado e ele tem que ser declarado culpado porque ele tomou atitude correta. Eu acho maravilhoso. Então, Margot, são duas coisas aqui. A gente está falando do conhecimento do presidente a respeito de uma prática ou de uma tentativa de corrupção. Isso é fato e ele não preparou. E tem a versão dele. Ele disse, olha, eu comuniquei o ministro isso é o que a polícia disse agora. Isso não está nem em discussão mais. É o que a polícia disse agora, mas havia a obrigação de que isso fosse investigado. Você tem que concordar que tinha um grupo de lobistas tentando levar dinheiro nesse jogo da compra de vacinas. Isso em Brasília sempre tem. E que não é uma coisa legal. Isso em Brasília sempre tem. Grupo de lobistas, grupos de interesse de determinados setores que fazem pressão, que fazem lobby. Isso é normal em Brasília. Isso acontece o tempo todo. Agora, você querer criar um vínculo disso com o presidente da república ou o gabinete da presidência são outros 500. Bom, o que existe e pode existir muito numa administração inchada que nem a administração pública federal são casos recorrentes de pessoas pedindo propina aqui e acolá. Mas sem nenhum nexo, sem nenhum vínculo com o presidente da república como eu disse. Se tivesse vínculo estaria aprovado. Não tem qualquer tipo de vínculo. Mas é a obrigação da polícia investigar a partir do governo que a denúncia chegou. Outra coisa é a narrativa devirante. Denúncia feita por um deputado que era da base do governo. Ele falou, eu disse isso ao presidente. Mas denúncia. E a polícia disse, você não comprou. É um ponto técnico que o William gosta de tecnicidade. Então vamos lá. Gente, qualquer tipo de denúncia ela tem que ter algum tipo de verossimilhança. Tem que ter algo que traga, que gere a confiança nas informações que são prestadas. Qualquer denúncia, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento. O que não existia nesse caso era a verossimilhança da informação. Não era uma informação confiável pela maneira inclusive como ela foi apresentada. O próprio presidente admitiu que teve um encontro com o parlamentar que fez a denúncia. e com o irmão dele que é diretor que tinha um cargo de direção no Ministério da Saúde. Essa daí já foi enterrada. Vamos lá. Ok. Bolsonaro ainda... A investigação da Covaxin, do escândalo, ela segue. Agora o presidente não faz mais parte da denúncia, mas a investigação segue. que vai ter o nome do escândalo.